Fala pessoal, cá estou novamente para mais um episódio da série Talentos e Prodígios e no episódio de hoje eu converso com um convidado muito especial que vai contar um pouco da sua carreira de sucesso e também da sua história com o xadrez que começou desde criança. Como você sabe, esse quadro tem a parceria com a Gaudium, a empresa de tecnologia que tem uma parceria de longa data aqui com o canal e que patrocinou a Gaudium Chess Masters 2023, que terminou há pouco tempo, um evento sensacional, ok? Que terminou com a vitória do grande mestre Alexander Fier, né? E foi acompanhado por mais de 100 mil pessoas durante todos os dias de evento, tá? Impressionante, obrigado aí pessoal pela audiência, tá? Esse foi o maior torneio online aqui no Brasil em 2023 e você pode rever tudo o que aconteceu no meu canal, foi transmitido também no canal do chess.com e também você pode seguir a Gaudium e acompanhar também todas as notícias desse evento e de toda a nossa parceria durante esse tempo todo, tá? O melhor que você tem a fazer, sabe o que que é? Seguir a Gaudium no Instagram, apenas e simplesmente isso, arroba gaudium.global, ok? Vai lá e fique sabendo aí tudo o que aconteceu no Gaudium Chess Masters, a nossa parceria nos últimos tempos e também tudo o que virá aí no futuro. E quem sabe até você pode ver vagas disponíveis na Gaudium e se tornar aí também um membro da equipe dessa excelente empresa de tecnologia, ok? Então vamos para mais um episódio do Talentos e Prodígios depois dela, a não menos, seguidora, vinheta. Bom pessoal, hoje é dia de mais uma gravação aqui do Talentos e Prodígios, esse quadro que tem aí a parceria com a Gaudium. E estou muito feliz aqui em receber o meu convidado desse episódio, que é o Romildo Valente. Tudo bem, Romildo? Como é que vai? Tudo bem, Rafael. Tudo bem. Prazer estar contigo aqui. Obrigado pela chance de bater um papo contigo aqui no ambiente da Gaudium. Legal. Olha, eu vou... O Romildo tem um currículo extenso, tá? Eu vou resumir aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia dos feitos do Romildo. Atualmente ele é executivo no C6 Bank, que é um banco digital, é isso, né, Romildo? Isso, exatamente isso. E ele é formado no IME, fez mestrado no IME, no MIT também, né, e foi segundo lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática, em 1983, e, né, que é o laço que une também aqui os convidados, no meio de tudo isso, certo, ele ainda arruma tempo pra jogar xadrez, né, e você tava me falando que você atualmente joga todo dia, é isso, Romildo? Jogo. Eu jogo todo dia no chess.com, já tem aí uns três anos. Retomei aí o xadrez online, eu jogo na média, tava fazendo a conta essa semana passada, dez jogos por dia, três anos. Caramba! Jogo rápido, né? É, eu vou dizer, com essa média você tem mais partidas do que eu, eu acho, no chess.com, eu não jogo tanto assim, todo, com essa frequência toda. Mas que legal, você arruma tempo no meio de todas as suas tarefas ainda, consegue jogar dez partidas religiosamente. Jogo, jogo mais no fim de semana, essa da média da semana, mas eu, todo dia, eu tenho uma rotina pra espantar o alemão de manhã, eu faço uma sequência aí de quarenta minutos de desafios, desafios com palavras e tal, e termina, os desafios terminam com dois desafios no chess.com. Eu tenho que resolver o problema do dia e jogar um jogo. Aí, isso começa a minha, a minha, a largada do dia. Ah, que legal! E então, você aprendeu a jogar xadrez faz muito tempo? Foi de criança? Como que foi a sua história aí? Faz bastante tempo, eu tô com cinquenta e sete. Na verdade, quando a gente, meu pai é militar, a gente se mudou pra Salvador em novecentos e setenta e sete. Eu tava fazendo aí onze anos, então eu tinha quase onze anos, quando meu pai apresentou pra mim o xadrez, ele tinha aqueles livros do Idel Becker, Aberturas e Armadilhas, clássico, né? O livro do D'Agostini, né? Xadrez básico. E tinha um tabuleirinho e começou a me mostrar os movimentos e tal, e eu fiquei maluco. Eu comecei a, eu comecei a jogar com ele. Jogamos um, por algum tempo, depois eu passei a jogar com os amigos no colégio. E aí, eu fui entrando numa, numa, numa espiral de começar a estudar. Virou uma paixão, desde aquela idade, naquele mesmo ano de setenta e sete, eu, eu cheguei a ficar estudando, cara, eu morava, literalmente, dentro da praia, porque, naquela época, meu pai ocupava uma posição e a gente morava no Forte Santa Maria, o forte conhecido ali em Salvador, pra quem fica no Porto da Barra. Então, eu vivia andando de skate, jogando bola, e o xadrez começou, competindo com tudo isso, começou a ocupar um espaço gigante. Estava três, quatro horas por dia, ficava pensando alternativa, porque jogou A, não jogou B. Virou uma paixão mesmo, desde aquele momento. E você chegou a jogar alguma competição nessa época, ou não? Joguei, joguei no Colégio Militar de Salvador, consegui ser segundo lugar do colégio com onze anos de idade. Achava que jogava alguma coisa. Aí, em setenta e nove, eu fui pro Colégio Militar do Rio, voltei pro Rio, sou carioca, né? Voltamos pro Rio em setenta e nove. E aí, o Colégio Militar do Rio é um gigante, né? Tem, deve ser seis vezes o Colégio Militar de Salvador. E lá, eu encontrei uma galera que realmente jogava e passei a... Até melhorar o meu jogo mesmo, você joga com quem é melhor que você, você aprende, né? Você vai evoluindo. E lá, foi bem bacana, porque a turma jogava no... Jogava no que a gente chamava de recreio e tal. Então, uma galera bem grande que curtia o jogo no semi-reje. Então, foi bem divertido esse período aí. Mas aí, depois que você começou a fazer universidade, essas coisas, aí não teve que parar, né? Aí, veio aquele vale, né? A universidade foi um vale do xadrez, deve ter durado mais de dez anos, talvez. Aí, dos dezoito até eu ir fazer MBA, quando eu cheguei nos Estados Unidos em noventa e cinco, vai. Eu sete anos aí, seguramente, sem jogar ou jogando muito pouco. E lá, eu conheci o ICC, o Internet Chess Club. Quando eu tinha acabado de chegar, eu tava começando a Amazon, tava tudo começando. Eu falei, cara, isso aqui é fantástico, eu posso voltar a jogar xadrez de longe. Qualquer segundinho que eu espremei aqui, eu brinco um pouco. E eu joguei no ICC muito tempo. Até, sei lá, uns dez anos atrás, eu jogava bastante no ICC. Eu criei a minha conta no ICC em 1997, se eu não tiver... Sabe, na época, eu tinha dezessete anos, né? Eu dividi um apartamento com um amigo que se tornou grande mestre também. A gente esperava passar meia-noite pra ficar mais barato a conexão. E aí, a gente ficava jogando no ICC, mas é legal saber. Meu livro que era Pigzilla lá. Era Pigzilla. É, o pessoal de hoje em dia nem lembra, né? Mas o ICC foi o pioneiro aí nessa época, então... Foi. Já era uma coisa, um vício, assim, né? Às vezes eu passava, especialmente nessa época, madrugadas jogando ali. Imagino. Mas, Romildo, o seu... O jeito que você conheceu o xadrez e o xadrez faz parte da sua vida, é muito comum aqui no Brasil ter essa trajetória de a pessoa se apaixonar com o xadrez e, por conta do trabalho, dos estudos principalmente, né? A pessoa para e depois volta. Eu fico muito feliz que você tenha voltado aí e tenha o xadrez no seu dia a dia novamente, né? Eu queria falar um pouco dessa época que você, então, se destacou na Olimpíada de Matemática. Porque uma coisa que a gente... As coisas que interessam muito a gente aqui no canal é essa facilidade que algumas pessoas têm em algumas matérias que são, muitas vezes, ou algumas habilidades que são difíceis para outras pessoas, né? Você sempre teve facilidade, por exemplo, com a matemática? Foi algo que você estudava muito? O que foi preciso para você se destacar aí nessa Olimpíada, por exemplo? Bom, Rafael, matemática, para mim, eu sempre fui... Lá em casa somos três irmãos, todo mundo era bom aluno, a gente estava muito sozinho, eu sempre adorei... Matemática é uma outra paixão, assim como posso dizer tranquilamente o xadrez é uma paixão que eu, provavelmente, vou morrer com ela, matemática é outra. Eu sempre adorei, eu sempre fui um cara de prestar muita atenção na aula, então, em casa, eu basicamente fazia os exercícios e tal, mas a matemática sempre foi uma paixão para mim, então, eu não precisava de estímulo para estudar matemática e quando eu fui fazer a tal da turma IME, né? Eu fiz o colégio militar até o segundo ano antigo, o segundo ano científico, né? Chamava científico e o ensino médio. Para você poder passar para IME, eu não tinha condição de isso acontecer sem você fazer um cursinho, eu fui para o cursinho e o colégio militar era um colégio que dá uma bagagem muito boa, tanto de língua, de português, quanto de matemática. Tinha a grande base do colégio militar e continua sendo, tem pessoas ainda que têm filhos que estudam e tal, então, eu estava em construção, tendo uma base muito forte. Mas quando eu cheguei na turma IME, eu descobri que eu tinha base, eu tinha um longo caminho pela frente para poder entrar ou no IME ou no ITA, né? E a gente era garotada, né? Dezessete anos, muito competitivo e muito curioso, sempre foi muito curioso, então, a gente estudava muito junto, parecido com o ambiente mesmo do xadrez, né? De um ajudar o outro, jogar junto e tal, resolver problema junto, literalmente usando problema junto. E foi naturalmente crescendo aqui a facilidade para lidar com a matemática, a gente tinha os times dedicados às Olimpíadas dentro do próprio cursinho, eu acabei participando de um time desse, fui para a Olimpíada, consegui ficar lá em segundo na Olimpíada Brasileira, e acabou calhando de juntar a fome com a vontade de comer. Eu adorava o negócio e tive a chance de fazer uma prova, eu fui bem, e foi assim que as coisas aconteceram. E você sempre teve essa facilidade, você disse que você, nessa época que começou a estudar xadrez, você estudava três, quatro horas por dia, né? Era a mesma coisa, assim, nos estudos? Porque já, eu vou dizer, já é um pouco acima da média que as pessoas... Hoje em dia, por exemplo, as pessoas que estão aprendendo xadrez, o que elas querem mesmo é jogar, né? Elas não conseguem, é muito difícil essa parte de sentar, estudar, isso foi sempre algo natural para você também, até por essa curiosidade. Sim, fico tranquilo. A minha biblioteca de xadrez é muito superior à minha capacidade de jogar xadrez. Eu adoro o livro. Ah, que legal. Então, eu tenho uma sequência, eu fui comprando o livro, um dos que eu mais gostava na época, ainda sou apaixonado, é o livro do Fischer, né? Aqueles melhores 60 jogos dele. Sim, é. Ficava reproduzindo os jogos, aí, depois eu curtia o Smith's Love, aí comprava os livros do Smith's Love para estudar como é que o Smith's Love jogava, como é que ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, eu sou esse tipo de cara. Chegar lá em casa, eu devo ter seguramente uns 30 livros de xadrez, e tem vários que eu abri uma ou duas vezes, eu adoro o livro. Tá lá, quando eu tenho tempo, eu pego um pouco, e é isso. Isso aí nós temos uma coisa em comum, viu, Romildo? Aqui você tá vendo só aqui, provavelmente, uma pequena parte da minha biblioteca, mas é tudo cheio de livro de xadrez aqui. Mas eu, de vez em quando, eu pego um também e dou uma olhada, mas é uma coisa que eu adoro, assim. E, aliás, você tem muito bom gosto pelos livros que você citou aí. O livro do Smith's Love, tem um livro de partidas dele que a gente chamava de O Livro Amarelinho, né? Isso, é esse mesmo, é esse mesmo. Esse é um dos melhores livros já escritos, o do Ficha também, que tinha em português, né? Exato, exato. O Xadrez Básico, todos são livros aí excelentes. Ah, você é mais um convidado, na verdade, Romildo, que eu achava, assim, que você tinha jogado um pouco, mas que, né, era o seu conhecimento de Xadrez Básico. Você me surpreende completamente aqui, me dizendo que já que tem todos esses livros que você tem, que você jogava Xadrez desde a época do ICC, né? Então, a sua relação com o Xadrez é bem extensa, realmente, né? E, uma coisa interessante também, bom, você, Romildo, estudou em algumas das melhores universidades do mundo, né? No Brasil e do mundo com o MIT, né? E, por exemplo, no Xadrez, você perguntava, até a gente estava conversando antes, como que uma pessoa pode melhorar no Xadrez? Uma das coisas que ela faz é estudar nos livros, mas outra coisa é estar conversando com outros enxadristas que são muito bons ou ter contato com treinadores de Xadrez que são muito bons. É um pouco, assim, imagino um pouco a experiência de você frequentar o MIT, né? Que é, se não a melhor universidade do mundo, está entre as três primeiras, com certeza. Como que foi essa experiência lá? Rafael, para mim foi uma experiência de, literalmente, mudar a minha carreira profissional de uma maneira que eu não tinha nem noção quando eu cheguei lá. Primeiro, quando eu não tinha pisado nos Estados Unidos até chegar lá para a MBA. Eu tinha feito uma viagem só para a Europa, eu estava até te contando hoje, para a Olimpíada Mundial de Matemática em 84. Então, em 95, quando eu pisei nos Estados Unidos e comecei a entender o sistema que aqueles caras colocaram em pé, e já naquele momento há quase 100 anos, é um negócio absolutamente ímpar. Literalmente, é um ambiente para você estudar e produzir, né? E eles atraem as pessoas do mundo inteiro, para todas as frentes de trabalho, para o que eles chamam de fundamental, de base, pode ser físico-teórico, pode ser medicina, biologia, pode ser onde quer que seja, eles vão atrair os principais cérebros. E, de fato, você está com uma convivência no ambiente que você tem o recurso, né? E você tem a companhia de pessoas, não só, entre aspas, brilhantes, mas que trabalham muito seriamente ao longo do tempo e constroem, né? Carreiras muito bacanas, foi uma experiência de vida para mim absolutamente ímpar, muito feliz de tomar essa decisão, que não foi uma decisão fácil, eu não tinha dinheiro para fazer o curso, o curso custava 90 mil dólares. Eu fui para o Maitic com a minha esposa, tudo que a gente conseguiu amealhar foram 45 mil dólares. Então, eu tinha um plano kamikaze para atravessar os dois anos de MBA e sair do outro lado, e foi a melhor coisa que a gente fez. Até hoje a gente tem saudade do tempo que a gente passou juntos lá em Boston, e depois do Maitic, minha vida profissional mudou radicalmente. Eu era um funcionário público pré-MBA e pós-MBA eu virei um cara da iniciativa privada. Então, a minha carreira é bastante atípica. Eu saindo do IME, virei militar, a gente ingressou no exército no último ano do IME. O exército, obviamente, precisa de qualquer exército do mundo, precisa de tecnologia, precisa de engenharia, né? E existe um quadro no exército chamado Quadro de Engenheiros Militares. Nesse quadro estava um déficit muito grande de pessoas. E a minha turma teve a oportunidade de ingressar no exército no último ano do IME, com a possibilidade de chegar até a general. De fato, um colega nosso chegou a general. Eu entrei nessa leva. O Góis também entrou nessa leva. E a gente se conheceu no primeiro ano do IME. O Góis, para quem não sabe, é um dos fundadores da Gaudium, né? Exato. E aí, eu comecei minha carreira profissional como tenente do exército brasileiro, ao mesmo tempo que era isso no horário normal de trabalho, mas também virei sócio do Góis na época, numa empresa de informática. Então, a gente trabalhava às madrugadas, você não precisa dormir, né? Com 21 anos de idade, dormir é um detalhe. Então, tivemos essa vida dupla aí juntos por um bom tempo pós-faculdade. E foi bem bacana. Foi um período de vida intenso e bastante aprendizado. A gente não ganhou muito dinheiro, não, mas a gente aprendeu muito. É, claro. Isso é importante, né? Tudo tem seu momento, né? E você estava lá no MIT, você chegou a jogar xadrez ou não? Tinha uma turminha lá que jogava? Muito, muito pontual. Eu jogava online mesmo. O ICC foi quem me salvou lá, porque, de fato, você não precisava conciliar tempo com ninguém. O online te dá uma liberdade gigante, né? Então, foi o que me salvou naquela época, foi o ICC mesmo. Ah, legal. E, bom, pelo que eu estou vendo aí, você, bom, domina essa parte de tecnologia também, né? Inclusive, lá no... Você tem um executivo e um banco digital, né? E essa tecnologia, assim, mudou completamente, por exemplo, no xadrez. O xadrez, certamente, quando você aprendeu, quando eu aprendi, era uma coisa, né? Era super difícil, eu, por exemplo, morando aqui em São Luís, para conseguir jogar uma partida, era difícil. Não tinha com quem conversar e tudo. Hoje em dia, você joga online a qualquer momento, analisa com o computador, né? E a gente viu essa transformação, né? Você também trabalhou em banco, longo, muitos anos, né? Você viu essa transformação acontecer também nessa área, né? Você tem alguma coisa que você considera mais marcante, assim, nessa transformação, na sua área mesmo, no banco, esse tipo de coisa? Olha, o Rafael, a gente... O banco, como você falou no começo, o C6 é um banco digital, né? Estou falando que é fintech, é banco digital. Na verdade, já nasceu o banco, né? Com a decisão de, de fato, entregar um conjunto de produtos bem completo para os clientes. Mas um banco que você tem que embarcar no celular. E a quantidade de tecnologia que você tem que ter para fazer com que isso seja não só uma experiência de fácil uso, conveniência, fluidez, mas também segura, é gigantesca. Então, só para te dar uma ideia, você tem que ter uma competência não só de construção, vai de tecnologia, né? De infra e tudo mais, mas, por exemplo, de cibersegurança gigante. Qualquer empresa que entrega serviço e produto através de meios digitais, se não dominar a cibersegurança, não apenas banco, entre aspas, ela vai ter problemas seríssimos que vão impactar tanto o resultado quanto a reputação. Então, a gente tem hoje aqui, eu sou responsável pelo grupo de ciber também aqui dentro do banco, um grupo de profissionais de extrema competência, que não é pequeno, para que a gente possa rodar o banco com segurança todo dia. Então, a tecnologia realmente evoluiu uma barbaridade. Pensando aqui um pouco no xadrez, você estava fazendo o seu comentário da tecnologia no xadrez e toda dificuldade, você deve ter acompanhado um dos livros que eu tenho, você com certeza tem também, é o livro do Deep Blue versus o Kasparov. Acompanhei aquilo com extrema tristeza, né? Todo mundo falou assim, pô, o xadrez vai acabar e tal, né? Exatamente. Você vê que hoje em dia, um celular ganha do campeão mundial, né? Na época, era como se fosse a honra, assim, a última tentativa do xadrez de sobreviver e você vê como o xadrez se reinventou. Na verdade, o fato do computador derrotar qualquer humano, na minha opinião, não sei se você tem a mesma opinião, ao contrário do que muita gente achava que seria o fim do xadrez, foi um novo começo. O xadrez hoje em dia é muito mais popular, inclusive. Libertou as pessoas, né? Assim, puxa, né? Tá uma questão resolvida e hoje os jogadores treinam com algoritmos direto, né? Botam o algoritmo pra rodar uma sequência e depois eles mergulham a partir do determinado momento, né? Muito pelo contrário de ser uma coisa ruim, democratizou o xadrez, né? Hoje você vê o próprio Magnus Carlsen, que vem da Noruega, ele seria muito difícil pra ele, na época do conhecimento limitado, conseguir enfrentar os jogadores russos, ucranianos e por aí vai. Tem jogador forte do Irã, que era uma coisa... A China se tornou uma potência no xadrez dos últimos anos pra cá. Sem dúvida. Realmente uma revolução. Agora você tava falando lá... Nossa, você deve ter muita dor de cabeça aí com essa parte da segurança, porque no chess.com, onde a gente joga, todo dia tem alguém fazendo alguma tramóia lá, Romildo. Então, o chess.com, né? Que não vai acontecer nada com o planeta de ruim, se alguém conseguir lá pegar uns pontinhos de rating, entendeu? Mas mesmo assim, eles têm toda uma equipe de segurança, eles tentam ser transparentes, tudo isso. Imagina quem tá nessa questão de banco e sabe a segurança, né? Deve ser... É, e crê que o dia inteiro. Mas eu tô no varejo, já tem... Tô no varejo bancário desde 98, né? Então, é bastante tempo. E o varejo é intenso, não tem um dia igual ao outro, e a confusão... A gente se acostuma muito com a dinâmica, né? Mas, de fato, eu até brinco aqui dentro do... A minha sequência de prioridade de atender telefone é, primeiro, o cara aqui de segurança e fraude do banco. Se tocar, eu atendo em qualquer circunstância. Segundo, é a minha esposa, terceira, dona do banco. Eu falo isso pra todo mundo. A sua esposa não deve ficar muito feliz, mas ela deve entender. Mas ela entende. Ela não fica feliz, mas ela entende. Porque realmente é uma loucura. Você não pode descansar, literalmente, nem o segundo. Porque, infelizmente, a tecnologia tá serviço de todo mundo, né? E o cara que tá na outra ponta, ele é tão competente quanto o cara que tá no lado bom é tão competente quanto o cara que tá no lado ruim. E trabalha 24 por 7. Então, você tem que, de fato, ser incansável e não termina nunca essa corrida. Ela continua e vai continuar pra sempre. É uma briga de gato e rato danada. É, e uma outra coisa interessante, uma pessoa que tá no seu posto e que tem essa... Você falou, o cara da cibersegurança ligou, você tem que atender e tudo. Deve ser uma coisa... Deve ter dias em que o nível de estresse, por exemplo, é altíssimo, né? Se acontece alguma coisa errada, esse tipo de coisa. E isso é algo que os enxadristas profissionais... Quer dizer, é diferente você comparar, né? Porque, como eu falei, o cara perde uma partida de xadrez, não acontece nada de errado com o mundo. Mas é a pressão dele, né? O trabalho dele. Ele se sente nervoso. E tem gente que dorme mal antes de uma partida. Ou se joga mal, fica uma semana bravo, sem falar direito com os filhos, com a esposa. Tem gente que joga online e entra em tilt. Coisa mais assim, normal. O cara perdeu 10 partidas seguidas, acabou o dia do cara, o cara fica nervoso. E você tem alguma coisa que você faz pra conseguir lidar com esse nível tão alto de estresse que você é submetido? Não sei se você lida com toda uma equipe, você tem que administrar isso também. Na verdade, a primeira coisa que precisa acontecer é você gostar do que você faz, né? Eu adoro o que eu faço. Então, se você não adorar o que você faz numa posição parecida com a que eu tenho, você vai ter uma extrema dificuldade. Você passa muita força, ele seja muito competente. Sem gostar. Eu gosto, né? Isso já ajuda bastante. E depois, acho que é a experiência. Eu já estou com bastante quilometragem. Eu já passei por muita situação complicada ao longo de 20 anos aí de mercado financeiro. Então, você também aprende a lidar com o que você pode chamar aí de situação caótica. Isso tudo ajuda. Mas o fundamental é você, de fato, gostar do que você faz e, evidentemente, tem que ter um time competente, né? Então, é... E pensar sempre no pior. Se preparar para o pior, porque quando a confusão vier, você tem que ter várias e várias alternativas de... É um pouco como um jogo de xadrez. Esse cara fica num cor, né? Se não tiver muito o que ele puder fazer, ele provavelmente vai perder o jogo. Se ele é bom no jogo posicional lá, ele faz o contrário. O adversário dele que vai ser nessa posição, mas... O xadrez, pelo menos, sempre tem uma partida nova para a gente jogar, né? Então, a gente sai do tilt com a próxima partida, né? Para a gente, o pior é você perder uma partida e ter que ficar esperando a outra começar. Normalmente, quando começa a outra, você esquece, né? As coisas começam a melhorar, né? Enfim. E eu falei para você que eu não entendo nada de investimento, né? Mas eu sou pitaqueiro e palpiteiro, profissional, né? Então, eu tenho uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos no xadrez. Eu quero que você tenha alguma coisa a ver, né? Eu falo para eles assim, cara, no xadrez, eles querem assim... Eles me mandam uma mensagem. Rafael, eu quero ganhar... Eu quero virar mestre feed em dois meses. Como que eu faço? Eu falo, qual que eu sou o rei? Aí o cara, 1.200. Aí eu falo, olha, é um pouco difícil, entendeu? Ou eu quero isso. Qual que é a dica para eu ganhar o próximo torneio? E aí eu falo assim, Você tem no xadrez que sempre pensar no longo prazo. Esquece isso daí, vai tentando aprender o que, né? Se tornar um jogador melhor, entender melhor, esse tipo de coisa. Nos investimentos, digamos, a pessoa tem que pensar no longo prazo também ou ela pode chegar assim, Robinho, eu quero alguma coisa que em dois meses aí mude a minha vida financeira. Quase todo mundo quer isso aí, Rafael. Alguns têm coragem de dizer, outros não têm, né? Mas a receita para investimento, não é mais lugar que nem o Brasil, é de fato pensar no longo prazo e começar cedo, né? Então eu falo, eu tenho duas filhas, uma de 23 e uma de 19. Tento ensiná-las a criar o hábito de poupar, né? Minimamente, né? Sempre algum percentual do que elas consigam ganhar, né? Você começa a poupar, é o primeiro passo. Se você não estiver poupando, você não vai investir. Então, primeiro poupar, começar cedo, experimentar e tomar risco, mas de maneira calculada, desde cedo, porque matematicamente, eu xadrez tenho muito de matemática também, né? Quando você compõe esse investimento de risco ao longo do tempo, quando eu falo do tempo, não é longo de três meses, nem de três anos. Ao longo de dez, quinze, vinte anos, você vai ganhar dinheiro, né? O difícil é o cara aguentar, falar assim, nossa, eu estou aqui nessa posição, estou perdendo, quero sair, né? Porque de fato, quando o cara sai, ele perdeu, né? Eu falo, ah, eu perdi dinheiro. Falei, você vendeu? O cara comprou alguma coisa por cem. Aquela coisa está valendo oitenta. O cara chega para mim e me diz que está perdendo dinheiro. Falei assim, você não perdeu dinheiro nenhum até agora, né? Você vai perder uma ação, por exemplo. Se você for vender hoje, você vai realizar a perda. Pode ser que seja uma boa decisão vendê-la hoje, mas você tem que pensar sempre com aquele horizonte de prazo. Então, todo o dinheiro que você investir, ou falasse para as minhas filhas, coloca um prazo nele. Fala assim, eu estou investindo aqui mil reais. Eu espero ter um... Vou investir por quanto tempo? Por dois anos. Qual o retorno que você espera? Você tem que dizer isso para você mesmo antes. Ah, eu espero ter um retorno de 15% ao ano. Beleza. Então, você bota isso no papel, cola no post-it, faz no Excel do jeito que você quiser e acompanha aquilo ali. Se você estiver acima daquilo, você pode pensar o seguinte, cara, já estou acima do que eu queria. De repente, vale a pena você vender um pouquinho. Não precisa vender tudo, né? Vende um pouquinho, bota no bolso e aplique alguma coisa menos arriscada. Por exemplo, é disciplina. Então, é planejamento de disciplina. É muito parecido. Longo prazo, planejamento de disciplina. Se você fizer isso ao longo de 30 anos, você vai investir bem. E provavelmente não precisa nem de gastar muito dinheiro dando grana aqui para alguém te auxiliar a fazer isso. Se você estudar também, você pode até tomar decisões sozinho. Mas, basicamente, é longo prazo, planejamento para o investimento, estabelecimento de expectativa, e aí um acompanhamento a cada três meses. Precisa ver o cara que tem vários amigos que trabalham no mercado financeiro e que ficam acompanhando o mercado durante o dia. Isso é uma loucura, né? É que nem o cara que perdeu a partida de pin e quer jogar outro. Esse cara fica louco. Não há como fazer isso. Só o cara que só faz isso consegue fazer isso. Bom, são fundamentos importantes no xadrez também. E você tem um plano de acordo com a sua posição, talvez. Se você quer... Sei lá, vai precisar do dinheiro em seis meses, talvez você tenha que saber o que você vai fazer. Exato. Não vai tomar risco nenhum. Vejo pessoas dizendo olha, eu vou dar uma entrada no apartamento no meio do ano que vem. Falei, pô, que legal. Então, eu tô pensando em colocar esse fundo de ações aqui pra dizer, de jeito nenhum, né? Você vai colocar no CDB. Você não vai colocar no fundo de ações pra você gastar um dinheiro daqui a um ano. Você tá louco, né? Você bota no CDB. Ah, não. Eu tô pensando isso aqui pra cinco anos. Pode colocar uma parcela no fundo de ações. E diversificação é super importante. Deu, faltou essa palavra pra falar do nosso investimento. Que é você conseguir montar uma cesta diversificada. Quanto mais novo, mais risco. Tem um cara que chega aqui também com mais velho que eu e quer tomar uma posição arriscada porque não juntou grana até hoje, sei lá, pra se aposentar com 65. Cara, não é isso. Você tem que fazer exatamente o contrário. Trabalha um pouco mais, protege o que você ganhou. porque senão você pode ficar numa situação muito difícil, né? Não adianta jogar uma defesa petrofe e tentar dar mate no adversário, né? Tem que... Exatamente. Uma estratégia com essa. Poxa, que legal. E, Romildo, só pra encerrar aqui, você falou que você aprendeu a jogar xadrez mais ou menos em 77, né? Você disse. O Mequinho ainda era um xadrez tativo, né? Você chegou a analisar alguma partida dele ou ele era alguém que te inspirava nessa época ou não? Cara, eu tinha um livro, você vai lembrar também, do Márcio Elísio de Freitas. Aham. E nesse livro tinha uma foto do Mequinho sendo cumprimentado por alguém que tava entregando ele sendo campeão brasileiro aos 13 anos. Aquele negócio me impressionou. Você lembra dessa foto, não? Não lembro dessa. É uma foto em preto e branco. É do livro do Márcio Elísio de Freitas. Ah, o Mequinho recebendo o título. O Mequinho recebendo o título aos 13 anos de idade. O negócio me impressionou. Me impressionou absurdamente, né? Mas, engraçado, eu acompanhei alguns jogos dele. Teve um... Eu via muito xadrez pelo jornal. Você lembra dessa época que tinha xadrez no jornal? Sim. Era atrasinha. Eu me lembro de uma coluna que tinha no estado de São Paulo, né? Não sei qual que era o que você acompanhava. Eu acompanhava do Globo, no Rio. Ah, do Globo. E teve o torneio, né? O match do Mequinho, torneio de candidatos, né? Sim. Eu me lembro de acompanhar com detalhe, tentar ver as alternativas torcendo por ele. E como é que vai ser o próximo. Ele jogou com o Poluga Eves, que na época e tal. Eu me lembro de acompanhar isso bem de perto. Eu tenho um colega de faculdade do IME, que é muito amigo do Mequinho, na física, né? E disse que ele é um cara muito bacana. Eles são muito amigos, são muito próximos. Eu nunca tive a oportunidade de encontrar o Mequinho, não. Infelizmente, depois ele teve aquela situação de saúde, mas conseguiu estabilizar, né? Sim. Mas ele é um negócio, o Mequinho é um cara, talvez se ele fosse nascido numa União Soviética da vida, ou se ele fosse nos próprios Estados Unidos, ele, além de ter o rei espetacular, que ele até talvez alçasse voos ainda maiores, se bobear, né? Um cara absolutamente genial, né? O Mequinho é um dos maiores prodígios e maiores talentos da história do xadrez. Da história do xadrez, né? É um campeão brasileiro. Impressionante. Com 14 anos, ele joga um torneio em Hastings, que ele enfrenta o Botvinik. Quer dizer, e você deve ter sofrido acompanhando esse match, porque foi, pra quem não conhece, tá? Depois vejam o match do Polo Gaevski, que o Polo Gaevski ganha uma partida e todas as outras empatam. Empatam muito. E o Mequinho ficou melhor em várias dessas partidas. Inclusive, aquele perde, ele tava melhor, então... Isso. E outra época também, né, Romildo? Hoje em dia, a febre do xadrez são esses streamings, né? Que as pessoas jogam e fica um monte de gente acompanhando ao vivo e torcendo. E a gente fica comentando as partidas. Enfim, imagina se o Mequinho tivesse na época de agora, né? Ia ter as lives com ele e 100 mil pessoas torcendo por ele, provavelmente. Fácil, fácil, né? Fácil. E graças ao trabalho também, Rafael, de pessoas como você, né? Porque agora você pega a turma e tá conseguindo popularizar o xadrez aqui e lá fora, né? O que você tá fazendo aqui, tem outros colegas teus também. Alguns até que não são xadristas, né? Sim. Conseguindo atrair público. Você deve acompanhar, obviamente, o Nakamura. Acho que é um cara muito curioso, né? Como pessoa. Tem uma postura que eu acho bacana sobre vários aspectos. Eu também, gente. Um cara genial, né? E a postura é bacana, porque ele é bastante desenvolvido e tranquilo e não se preocupa de estar se expondo, de perder. Ele quer mesmo popularizar o negócio. Você vê que o negócio é genuíno. Eu acho que o xadrez veio pra ficar isso daqui pra frente. Eu acho que não perde mais. Talvez uma coisa que a turma deva fazer... Já estão questionando, né? Os próprios formatos mais... Por que duas horas de jogo, né? Nos torneios mais... Então, a turma já tá com os formatos mais curtos aqui e tal, equilibrando, mudando um pouco a pontuação. Eu acho que isso vai dinamizar ainda mais o jogo pra frente, né? Exato. Eu acho que também essa é uma tendência do xadrez. Por exemplo, na minha idade agora e com as coisas com família e tudo. Pra mim é muito difícil sair, viajar e jogar um torneio de muitos dias num ritmo longo. O estresse é muito maior. A incompensação... Os torneios de ritmo mais rápido. Esses é uma... É uma diversão total. Eu acho que realmente o caminho, no mínimo, é... Fazer... Se tornar algo mais corriqueiro, né? Isso. Mudar esse formato. Que era o que o Carlsen tentou fazer. Exato. E como a Fid não topou, né? Ele acabou... Ele mesmo perdeu um pouco esse estímulo de... Todo esse sacrifício que é necessário, né? E só a última pergunta, então, Romildo. Você tem algum xadrista predileto, assim? Que você tivesse... Esse aqui... Tirando o Mequinho, vai. Que não conta, né? Quem é o seu jogador de xadrez predileto, assim? Cara, se não tivesse existido o Fischer, seria o Kasparov. Mas, então, eu fico... Talvez por motivos, sei lá, emocionais. Que eu peguei o livro dele e fazia aquelas partidas N vezes e tal. Eu acho que o Fischer primeiro e talvez Kasparov em segundo. E o Mikhail Tal em terceiro. Ah, bela lista, realmente. O Homem dos Fogos de Artifício, né? É. Espetacular. Você imagina o Tal hoje em dia jogando os torneios de velocidade, né? Você imagina. E o Tal, ele era um monstro no Blitz, tá? Ele é um jogador muito intuitivo. E ele tinha um defeito congênito na mão, certo? Na mão direita. Não sei se você sabe disso. Ele tinha só três dedos. A mão dele era como uma garra, assim, né? Não sabia. Exato. Entretanto, ele jogava com essa mesma mão, normalmente. E sempre jogava rápido e estava sempre na frente no tempo, certo? Então, é mais uma curiosidade do Tal, que é uma figura, assim, idolatrada e adorada por todos aí. Não tem como não gostar dele. Não tem como não gostar. É verdade. Bom, Romildo, queria te agradecer demais. Acho que foi bem legal aí o nosso papo. E quem sabe um dia a gente se enfrenta aí no Chess.com numa dessas partidas aí. Mas será um prazer aprender contigo, Rafael. Obrigado pela conversa aí. Foi super gostosa. Um abração, cara. Valeu. Um abração, Romildo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu papo aí com o Romildo. E se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, se inscrever no canal e também seguir a Gaudium no Instagram, arroba Gaudium.global. É isso. Nos vemos nos futuros vídeos. Valeu. Abraço.